Jogo da Barba 2021, juntos seremos mais fortes! Jogo da Barba, transformando os corações, aproximando os irmãos... Amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo, chegando aqui no KM 837 da rodovia Fernão Dias, BR381, pessoal! É, chegando em Pouso Alegre, Pouso Alegre, Minas Gerais, pessoal! Hoje é quarta-feira, hein? É, quarta-feira! Três horas, quarenta e um minutos, a temperatura nessa quarta-feira aqui na cidade de... Na cidade não, nas proximidades de Pouso Alegre, lá na casa dos trinta graus! Limites de município Estiva, ou melhor, Estiva e Pouso Alegre... Daqui pra cima é Pouso Alegre... Fiscalização de cargas perigosas a um quilômetro... Desc Seguras do meu canal, estaidentally, todaいます... Pouso Alegre... Tendo nunca eus, irmãos aí, Mercedes! Um pouquinho eus, enfim? Douglaszinho! Alegre, pôso Alegre! Um pouquinho deve afistá course de tudo no curso, qualito ast pearlрасa a um быстро que nos env Kristian используется e no jogador Alegre Médicípio Estば... Aqui do lado esquerdo, pessoal, tem o posto Dom Pedro de Pouso Alegre. Posto Dom Pedro de Pouso Alegre, do lado esquerdo. Logo mais adiante, no meio da rodovia, no canteiro central, temos a base da concessionária que cuida da rodovia, e mais à frente, a base da Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Passando esse posto aqui do lado direito, temos mais um posto da rede Dom Pedro de Pouso Alegre. Vamos dar uma paradinha, dar uma paradinha lá, tomar uma água, tomar um cafezinho, dar uma descansadinha, e dar mais um pega, né? Circuito da Serra, Circuito Serra Verdes, sul de Minas, Pouso Alegre 19, Cachoeira de Minas 91. Bairro Cruz Alta, de retorno a 300 metros. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma paradinha aqui e a gente já tem que dar continuidade, pessoal. Vamos dando continuidade aqui, pessoal. Estou saindo aqui do posto Dom Pedro de Pouso Alegre. As 14 horas e 17 minutos. Vamos aí para mais um dia, mais um dia não, para mais uma pegada na estrada aí. Bora que bora. Vamos lá. 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 Vamos que vamos. Temperatura 35 graus, pessoal. Estou aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais. Está quente, hein? Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Um trechinho aqui com obras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pista sem acostamento, 200 metros O pessoal está fazendo aqui uns reparos na rodovia Eu não sei o que eles estão fazendo aqui nesse canto direito Mas eu acho que deve ser uma drenagem O pessoal está fazendo aqui no canal Pouso Alegre é o palco do momento Pouso Alegre Próxima saída, 850 Pouso Alegre Poços de Calda, Alfenas Retorno às direita Santa Rita do Sapucaí e Itajubá também Às direita Pouso Alegre é o palco do Sapucaí e Itajubá também Aqui é o distrito industrial de Pouso Alegre Pouso Alegre é o palco do Sapucaí e Itajubá também Pouso Alegre é o palco do Sapucaí e Itajubá também R381 São Sebastião da Bela Vista, 23 quilômetros Varginha, 110 Belo Horizonte, 380 quilômetros Pessoal, o vídeo vai continuar do mesmo jeito Falando das rodovias, placas e cidades Vai continuar do mesmo jeitão Só não vai ter mais data Data do dia gravado Vai ter data do dia postado Mas do dia gravado não Tchau, tchau, tchau 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 Balança 500 metros Caminhões e ônibus Pesagem obrigatória Tá pesado Tá pesado Jogou pra fora Show de bola Tem um graneleiro E uma câmera feia da Lunardi Ali encostado Tchau BR381 Tá em obras, hein Obras dos dois lados Tchau Posto balança Rede HG Olha aí, pessoal Mais obras aqui na BR BR381 Tá em obras ao longo da pista Tchau Tchau Isso, doido Entra mesmo na frente, doido Tem paciência pra esperar São Paulo, retorno à esquerda A 200 metros Tem um framento aí Que vem, que vem Acelerando aqui na Do lado esquerdo Pra voltar a passar Proteção ambiental Manancial de abastecimento Rio Turvo Tchau 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 E aí Tchau 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 Cariaçu, dois quilômetros, Monsenhor Paulo, 60, Belo Horizonte, 351 quilômetros. Mais obras ali do lado esquerdo. Monsenhor Paulo, 60, Belo Horizonte, 351 quilômetros. Saída 817, Cariaçu, a 500 metros. Ainda bem que o rapaz da Scania amarela deixou eu ultrapassar o outro aqui. Não me segurou. Tem muitos que seguram. Não deixa a gente entrar. Ele segurou e deixou eu entrar. Valeu, obrigado. Obrigado. Aí sim, tira o chapéu para motorista desse jeito aí que ajuda o companheiro. Porque tem uns que vê que a gente abre seta, o caminhão está devagar na frente da gente e ele não segura não. Esse amarelo aí, ele viu que eu abri seta, o outro passou e ele segurou para eu entrar. Deus abençoe. E vamos que vamos. E as obras aqui na BR-381 continuam. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, pessoal. Encerrando o vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. Mais uma vez aí, agradecendo a todos vocês que estão assistindo, compreendendo aí o problema que eu estou falando aí dos vídeos, que eu não vou mais datar os vídeos em áudio. Vai ser datado só o dia que for postado. Obviamente o dia que está, a data que está postado na descrição não é o dia gravado, pessoal. Não é o dia gravado. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.